O glifosato é uma molécula que foi descoberta lá na década de 70 do século passado. E de lá para cá ele foi cada vez mais sendo utilizado em larga escala na agricultura. E a principal razão desta evolução do uso do glifosato na agricultura é o seu perfil toxicológico bastante amigável, bastante aceitável de ser aplicado no campo. E o segundo e talvez mais importante fator que contribui para o grande uso do glifosato é que ele participa ou ele é responsável pela dessecação das plantas na formação de palhada na cobertura do solo. Essa dessecação é fundamental para que se tenha uma boa cobertura e uma sustentabilidade da agricultura. Além disso, o glifosato pode ser utilizado no controle de plantas daninhas perenes, de difícil controle, muito difícil por outros herbicidas. Além disso, no Brasil ele é indispensável para a cultura do eucalipto, no manejo da vegetação, para culturas como café, culturas como citros e outras frutíferas. Portanto, o glifosato tem uma importância fundamental para a nossa agricultura praticamente em todos os setores de produção. E hoje ele é um herbicida registrado em mais de 160 países. Legenda Adriana Zanotto